Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Gustavo Lima acabou comparando o Arrocha com o Piseiro. Recentemente ele deu uma entrevista a Léo Dias e falou que lá atrás, quando o Arrocha estava estourado, mais precisamente no ano de 2012, vários artistas começaram a regravar e o Arrocha deu uma saturada. E ele acabou falando justamente isso do Piseiro, onde tem vários artistas que estão regravando, porém ele falou que o modismo não lhe assusta, mas satura muito rápido. E esse assunto não repercutiu muito bem. Mas antes de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui, agora primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho para não perder nada que eu posto aqui. Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando do pronunciamento de os barões da pisadinha logo após ter ido no Fantástico. Gente, isso que eu falei atrás aí de Gustavo Lima, eu gostaria muito que vocês assistissem ao vídeo até o final, antes mesmo de dar qualquer comentário. Eu vou fazer esse vídeo através de um desabafo de Billy X do Bondi do Maluco, onde em poucas palavras ele acabou falando que Gustavo Lima aí, de boca calada, ele era bem melhor. Fala meu povo, tudo bom? Olha só, está todo mundo me remarcando aqui, sabe que eu estou na televisão, comando X, na TV WA, e me perguntando o que eu achei do que aconteceu no Fantástico da Globo com o Barões da Pisadinha. O que é o que eu acho? Há umas semanas atrás tem uma matéria aí, o Gustavo Lima falando que o Piseiro praticamente vai acabar. Na verdade, ele é um sabonete, porque ele fala, mas ele usa para fazer as lives dele, chão de avião, ele usa os bonecos, os marionetes dele, né? Tem um monte de marionetezinho na mão dele, porque acha que ele é o cara do sertanejo e pode falar o que quer e tal. É o cara que está estourado? Não é mérito. Mas às vezes de boca fechada é muito melhor o Gustavo Lima. Pois é, como vocês viram, foi esse pronunciamento aí que Billy X fez lá nas suas redes sociais, mais precisamente no Instagram. Eu postei esse vídeo lá no meu perfil, esse assunto repercutiu bastante. Meu perfil está aparecendo aqui, arroba Emerson Easley. E aí, logo de imediato, o que é que vocês acham desse pronunciamento aí de Billy X? Pois é, rapaziada, sem sombra de dúvidas, um dos gêneros que está fazendo bastante sucesso na atualidade é o Piseiro. Mas acompanhado do sucesso, assim vem as polêmicas e as dúvidas na cabeça das pessoas. Onde algumas pessoas acham que o Piseiro vai passar rápido, onde algumas pessoas também acham que não, que o Piseiro veio para ficar e o Piseiro veio para substituir o espaço que estava faltando na música nordertina. Recentemente, Gustavo Lima deu entrevista a Léo Dias e ele acabou fazendo um pronunciamento que não soou muito bem para algumas pessoas que são do Nordeste. Acompanhe a entrevista. Tipo o Piseiro hoje. Um, dois, três, quatro ativos gravaram, explodiu. Aí todo mundo vai para aquele lado do Piseiro. Assim foi a época do Sertanejo, em 2011, 2012. Todo mundo foi para o lado ali do Arrocha. E eu falei, isso vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Eu preciso achar um caminho novo, gente. Foi aonde eu fui, para o romantismo. Todo mundo estava para um lado, eu estava para o outro. Isso sempre direcionou a sua carreira? Sempre. Entendi. Sempre deu certo. O modismo te assusta? Não, não é que o modismo me assusta. O modismo, ele satura. Ok. Todo mundo. Entendeu? Então, assim, quando todo mundo está para um lado, eu não sei se vai dar certo. Pelo amor de Deus, eu não sei como é verdade. Claro, claro, claro. Mas, assim, quando todo mundo está para um lado, eu tento ir pelo outro, sabe? Para fazer diferente. Óbvio. Porque senão você... Tem perdido, óbvio. Porque senão eu vou me tornar mais um fazendo o que todo mundo já faz. E aí você se iguala a todo mundo? Então, exatamente. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Gustavo Lima falando que lá atrás, mais precisamente no ano de 2012, o Arrocha estava no auge. Justamente, no Arrocha, ele gravou algumas músicas que fizeram bastante sucesso. Porém, quando todo mundo começou a gravar no gênero, ele resolveu fugir um pouco e ir para o lado romântico e deu muito certo. Por que Gustavo Lima estava falando que resolveu sair daquele estilo de Arrocha? Porque o Arrocha, que estava no auge naquela época, era mais um Arrocha voltado para a ostentação. Uma das grandes bandas que fizeram bastante sucesso naquela época foi a banda Luxúria, Munhoz Mariano com a música Camaro Amarelo e várias outras músicas. Então, ele estava falando daquele Arrocha lá e não o Arrocha de Pablo, Devil Novaes, Unha Pintada, etc. É isso que ele está falando aí para deixar bem claro para vocês entenderem o assunto. Foi através deste vídeo aí de Gustavo Lima que Billy X soltou aquele vídeo lá em suas redes sociais falando sobre esse assunto. Mas e aí, Emerson? Na sua opinião, você acha que Gustavo Lima, querendo ou não, está se aproveitando desse hype aí do piseiro, da pisadinha? Porém, agora quer falar que se vários cantores começarem a gravar no gênero, ele vai dar uma saturada? Gente, na minha concepção, respeitando muito bem a opinião de Billy X, respeitando a todos os comentários também, mas eu acho que hoje também, através da rede social, a gente não podemos muito dar nossa opinião porque, às vezes, a gente acaba nos chateando muitas pessoas, mas não sendo do lado de um, nem sendo do lado de outro. Eu acho que Gustavo Lima ali, ele não foi infeliz com o comentário dele, eu acho que ele só falou a verdade. Como eu falo para vocês, vocês que acompanham o nosso canal aqui sabem que eu sou um cara que eu sou muito amante da música nordertina, principalmente o Arrocha, o Piseiro, eu gosto pra caramba, porque foi um gênero que fez parte da minha infância. E assim, rapaziada, nós sabemos muito bem no lugar que, tipo, um gênero que está fazendo muito sucesso e muitos cantores vêm em cima, vêm em cima, vêm em cima, claro que aquilo vai dar uma saturada. Ainda mais falando no mercado que nós estamos vivendo hoje em dia, onde as músicas são muito passageiras. Rapidamente surge uma coisa, logo depois passa. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês sabem quais foram as cinco músicas que Zé Vaqueiro e Tarcísio do Acordeon estourou há mais ou menos aí um ano atrás? Perguntando assim, de imediato, dentro de três, quatro minutos, vocês não vão saber, porque as coisas estão muito saturando e todo mês está saindo músicas novas no mercado. Então assim, eu acho que aquilo que Gustavo Lima falou, ele falou, justamente, ele falou certo. Porém, algumas pessoas, é claro que algumas pessoas, não vão gostar dessa atitude de Gustavo Lima. Porém, eu acho assim, que todo mundo tem sua opinião e a gente tem livre-arbítrio para falar o que a gente bem quiser, desde quando não machuque as outras pessoas. Mas gente, Gustavo Lima, ele é um cara que é muito fã do forró. Ele já deixou bem claro em algumas entrevistas que ele é muito fã de Daniel Dial, lá do Calcinha Preto. Ele também, como vocês sabem, ele empresaria ali alguns cantores de forró, como Alas Arraes, entre outros. E agora está com a parceria aí com o Xande Avião. Inclusive, recentemente, no seu novo projeto, Gustavo Lima gravou algumas músicas no forró, onde nos remete muito a gente lembrar da banda Bond do forró, lá atrás, nos primeiros álbuns. Uma grande coincidência que eu gostaria de relembrar aqui para vocês é que Gustavo Lima, embora o Piseiro hoje está no auge, nos auge dos auges, e Gustavo Lima falar isso aqui, lá atrás, ele também já gravou músicas de Piseiro que fizeram bastante sucesso. Por exemplo, como vocês sabem, a pisadinha quem criou foi Nelson Nascimento ali nos anos 2003 para 2004. Ali entre os anos 2005, 2006, nessa faixa etária aí, a música Fazer Bebê fez um grande sucesso na voz do cantor e levando ele para todo o cenário nacional. Inclusive, no seu primeiro DVD gravado em 2007, essa música foi um verdadeiro sucesso. Posteriormente, Nelson Nascimento fez um feat com Cavaleiros do Forró justamente com essa música. Só aí a música geria de 3 a 4 anos de sucesso. No ano de 2012, Gustavo Lima gravou um DVD ao vivo em São Paulo e acredite, se quiser, Gustavo Lima colocou essa música no repertório e fez um grande sucesso na voz do cantor. Remetendo a que, Gustavo Lima, sem sombra de dúvidas, ele é um cara que admira muito a música nordertina e desde sempre ele vinha curtindo e acompanhando a carreira de vários cantores da nossa região. Como vocês viram, como eu falei anteriormente, ele gravou essa música em seu DVD, onde teve a participação de nada mais, nada menos de que Neymar. Já no ano de 2013, essa música foi regravada novamente, só que agora com participação do próprio Nelson Nascimento, popularmente conhecida em toda a região brasileira como o Rei da Pisadinha. Mostrando aí a grande admiração de Gustavo Lima pela música nordertina mais uma vez. E como vocês sabem, de lá pra cá, a Pisadinha aí vem assim caindo, se levantando, se levantando, até que entre os anos de 2017 para 2018, veio aí Anderson e o velho da Pisadinha juntamente com os barões e assim, resgataram a Pisadinha de uma maneira incrível, levando o gênero para todo o cenário nacional e internacional. E logo de imediato começaram a surgir outros cantores, como o Bildo Piseiro, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e vários outros que estão fazendo um grande sucesso agora neste momento. Porém, uma das pessoas que revolucionou sem sombra de dúvidas, os barões, já trouxe algo muito diferente, mas uma pessoa que ajudou bastante foi DJ Ives com as produções dele muito top e que é alcançando as primeiras posições dos aplicativos de streams. Daí começou a chamar a atenção de nada mais que Gustavo Lima, que em suas lives era muito presente e nós vêem aí músicas de Piseiro em seu repertório, como música de Zé Vaqueiro, de Natan, entre vários outros cantores. Então assim, na minha concepção Gustavo Lima, claro que ele, acho não, isso é certeza que ele não precisa de se aproveitar de gênero nenhum, afinal nós estamos falando de um cara que é o número 1 do Brasil e aquele comentário que ele fez ali é um comentário de pessoas sábias, pessoas que sabem estudar o mercado e já tem muito tempo no mercado aí sempre alcançando as primeiras colocações. Então assim, rapaziada, na minha concepção Gustavo Lima não foi feliz com o comentário dele, acho que ele só falou o certo, porém, vamos aí ver até onde esse piseiro vai ficar porque eu gosto muito do piseiro e sem sombras de dúvidas aí vai demorar e se passar, com certeza nós vivemos esse momento. Se você assistiu aquela entrevista lá, o contexto do que alguns cortes foram feitos aí na internet foi totalmente diferente, eles estavam ali em uma conversa muito sincronizada, talvez teve pessoas que não assistiam a entrevista toda e ficou parecendo que Gustavo Lima estava falando mal do gênero. Bom, gente, este foi o conteúdo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, assista os próximos vídeos que eu vou deixar aqui para vocês porque está muito interessante, tamo junto e até o próximo. e até o próximo.